E fala gente linda, tudo bem com vocês meus amores? E amores, hoje eu vou ensinar a fazer uma sobremesa muito maravilhosa com chocolate branco pra você arrasar aí na sua casa. Mas antes de começar essa receitinha, não esqueçam meus amores de compartilhar nas redes sociais com seus amigos, no grupo da família do WhatsApp e também de deixar um comentário. Por exemplo, que tipo de receitinha que vocês querem, gente, ver na próxima semana? Já comenta aí, tá bom? Então sem mais delongas, bora começar! Então meus amores, pra começar, eu tenho aqui 160 gramas de chocolate branco. Vou pegar e derreter lá no micro-ondas. É muito simples, você vai colocar 30 segundos, tira, dá aquela mexidinha, mais 30 segundos até o chocolate derreter pro completo, tá ok? Então bora lá! Olha meus amores, chocolate derretido, tá vendo? É só você colocar lá 30, 30 segundos, que ele vai ficar assim, super derretidinho. Agora, em seguida, eu acrescento uma caixinha de creme de leite e vamos misturar bem. Pronto, meus amores, essa primeira parte aqui da nossa receita está pronta. Então eu vou reservar, deixar aqui de ladinho, porque agora vamos bater o chantilly. Bom, gente, é importante que o chantilly esteja assim, ó, bem gelado. Por isso que você mantenha, tá? Ele na geladeira até você for utilizar. E agora vamos colocar para bater. Olha, amores, quando ficar assim, homogêneo, tá? O que que vamos fazer? Acrescentar 100 gramas de leite em pó. Vou dar uma leve misturada aqui, primeiramente, né, com a nossa colher. E depois bater novamente, tá? Bom, misturei, vamos bater novamente. Olha, meus amores, então aqui, ó, já batemos bem, ficou desta forma. Ó, tá vendo? Em picos firmes, tá? Que é assim que fala. Então vamos passar aquela outra misturinha do chocolate derretido com creme de leite. Vamos passar para cá. Vamos misturar aqui, gente, tudinho, tá? Só ir misturando. Ó. 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 Bom, misturou bem. Ó, vai ficar desta forma. Olha só como que fica aqui, gente, a nossa sobremesa. Gente, olha que perfeição. E o sabor, vocês não têm noção disso. Vamos passar, então, para uma travessa. E o sabor, vocês não têm noção disso. Prontinho, gente, vamos levar agora lá no congelador, enquanto preparamos, gente, a nossa segunda parte aqui da nossa receita, tá bom? Bora lá? E agora, gente linda, novamente vamos derreter lá no micro-ondas 200 gramas, tá gente, de chocolate branco, é a mesma coisa, coloca 30 segundos, dá aquela mexidinha, mais 30 segundos até derreter o chocolate, tá ok? Então bora lá! E agora, gente, eu vou apresentar uma caixinha de creme de leite e vamos misturar bem. Olha, gente, retirei do congelador, que foi só o tempo suficiente pra gente preparar aqui, tá? A nossa ganache. Agora, ó, pode ver que já foi o tempo pra dar aquela endurecidinha, vou espalhar aqui por cima. Por cima, eu vou espalhar o leite em pó. Bom, amores, agora vocês não vão levar mais no congelador, tá bom? Vocês vão deixar na parte de cima, na geladeira, tá ok? Aí vocês vão deixar lá por uma horinha pra depois vocês servirem, tá certo? Então agora eu vou levar lá na geladeira e depois vamos experimentar essa gostosura. Então bora lá! E, gente linda! Pensa numa sobremesa que ficou tipo assim, surreal! Vocês têm que pegar o que eu vou fazer na casa de vocês, viu? E se fizer, não esqueça de marcar nas redes sociais com a hashtag da Tapereira, que eu vou amar e lá conferir, tá bom? Mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Gente, ó, vou até soltar aqui, solta, solta! Olha pra ver como ficou cremoso! Olhem só como ficou cremoso! Gente, imagine pegar isso daqui e colocar no congelador! Vindo sorvete! Meu Deus, eu vou fazer isso! Eu vou fazer porque fica maravilhoso! Tá bom? Pega beijo, gente! Eu vou ficando aqui, ó, com essa gostosura que eu vou comer isso de tudinho, que ficou muito bom! Ô, dietinha, viu? Ó! Hum! Delícia! Tchau, tchau!